Os alvos eram familiares do gerente e tesoureiro do Banco do Brasil do município de Poção de Pedras, a cerca de 320 quilômetros de São Luís. Segundo as investigações, os oito envolvidos pretendiam sequestrar e extorquir as vítimas. A investigação começou em agosto, quando uma tentativa de extorsão mediante sequestro aconteceu no município de Buriticupu. Na ocasião, um dos suspeitos foi identificado. Foi monitorando o piauiense Anderson da Silva Viana que a polícia desarticulou o restante da quadrilha. Em Bacabal, Anderson, dois maranhenses e três paraenses foram presos. Um adolescente também do Pará foi apreendido. Em Poção de Pedras, a polícia prendeu Pedro Alves Souza Oliveira. Houve um crime de extorsão mediante sequestro na cidade de Buriticupu, onde familiares da gerente do Banco do Brasil daquela cidade foram sequestrados. Eles tentaram conseguir que ela efetivasse a retirada de valores do Banco do Brasil, mas lá, por algum erro na execução do crime, eles não conseguiram levar. Durante a operação, três armas de fogo foram apreendidas. De acordo com a polícia, há indícios de que os suspeitos também atuam em outros estados. Associação Criminosa Armada, o porte legal de arma de fogo de uso restrito, pois uma das armas estava com numeração suprimida, e por corrupção de menores, uma vez que tinha um menor de 15 anos de idade, que também estava envolvido na ação. Esse menor foi o responsável por trazer uma parte do armamento do estado do Pará para o Maranhão, para a cidade de Bacabal. Armamento esse que ia ser utilizado na empreitada criminosa. Tá bom.